Música 4 mil anos atrás, os historiadores chineses escreviam a história da China, das dinastias, em ripas de bambu, com carvão de bambu. Então você vê que já é uma coisa que está dentro da cultura já há muito tempo. Então, existem outros também relatos de que grandes autoridades chinesas da antiguidade, quando eram enterradas, eram embalsamadas e em volta do túmulo se colocava carvão de bambu, porque ele tem a característica de preservar, retirar umidade e tal. Então, escavações agora recentes descobriram isso. O imperador e tal, estava ali embalsamado com tipo um metro cúbico de carvão de bambu em volta e o corpo estava em perfeitas condições. Na Índia também, a gente tem relatos históricos do uso do bambu também, que vem de muito tempo. E o exemplo mais clássico é a cúpula do Taj Mahal, que há alguns anos atrás o Taj Mahal foi reformado, e foi descoberto que a cúpula era feita de bambu com terra, com barro. Então, para a gente ver quantas centenas de anos o bambu sobreviveu como um material de construção bem confiável. É um material que na China faz parte mesmo do dia a dia do povo há muito tempo. Então, é uma cultura que está realmente baseada no bambu. É um dos pilares até da economia da China. É um mercado muito grande, que aqui no Brasil a gente ainda não vislumbrou isso, mas na China o bambu gira bilhões e bilhões de dólares todo ano. Então, tem cadeira, tem esteira, tem comida de todos os tipos, de broto processado de todos os tipos, tem pinga de bambu, tem vinagre de bambu, remédio, pasta de dente. Eu acho que eu não sei nem metade do que dá para fazer com o bambu. O campo é muito grande em todos os sentidos, desde o sentido ambiental, de recuperação ambiental, até o sentido de produção industrial, substituição da madeira, utilização para estruturas e outras coisas, propriedades medicinais, propriedades cosméticas. Quer dizer, o campo é tão amplo que para falar de bambu a gente não consegue cercar todos os assuntos. Uma coisa me tocou muito profundo, que foi esse palestrante que apresentou o bambu a primeira vez aqui em Santa Catarina, que eu vi, ele falou assim, se eu te der essa muda aqui e esperar oito anos, essa muda será a tua casa. Isso me impressionou, porque na época eu vivia de aluguel, eu não tinha dinheiro para construir a minha casa, e eu falei, cara, é só botar isso no chão, esperar essa planta crescer e eu vou ter todo o material para fazer a minha casa. Ele falou, é. Aí eu comecei a buscar terreno para morar, e achei esse terreno aqui. É lógico que as coisas confluíram de uma maneira mais objetiva, mais direta. Eu acabei trabalhando com bambu e acabei construindo essa casa graças a ele. Não digo que foi toda feita com bambu, mas, por exemplo, todo o trabalho e todo o dinheiro para construir essa casa foi feito com trabalhos para o bambu. E eu tenho de tudo que eu fiz aqui, eu fiz desde os móveis até as colheres, os protetores da mesa ali, os jogos americanos, e, bom, enfim, brinquedos, que eu tenho uma filha linda que merece brincar. O que eu gosto de fazer mesmo é ver o que está, assim, de novo no bambu. E, atualmente, o que mais está me fascinando é a integral bambu, que foi desenvolvida em Brasília, uma ginástica desenvolvida por um professor de educação física que também descobriu o bambu e, a partir disso, desenvolveu um método com um aparelho de bambu e a coisa fez um sucesso enorme em Brasília. A gente vem, a gente senta junto, a gente conversa, a gente desenha, faz alguma coisa e desenvolve alguma coisa específica para ele. Os móveis são parafusados e amarrados. A amarração serve também para firmar o móvel e para a estética, para esconder aquela parte da conexão do parafuso. Quando você vai utilizar o bambu na forma natural, por exemplo, o bambu roliço, ele difere da madeira extraída das árvores na sua constituição do tecido lenhoso. Enquanto as árvores, o seu tronco, ele tem fibras transversais, o bambu só tem fibras longitudinais. Por isso que quando a gente bate com a faca, ele abre facilmente. E o que nós nos propusemos a fazer aqui na Oré é uma construção sólida, robusta, leve, visualmente bem plástica, bem leve também, uma linguagem mais refinada, melhor dizendo, para aquele uso tradicional do bambu. Quando surgiu esse interesse pelo bambu, eu comecei a estudar e aí comecei a descobrir o bambu laminado. Eu estudei um processo de construção de pranchas de madeira, na verdade, e eu substituí o material. Foi bem difícil, porque na verdade eu fiz o processo do começo ao fim. Então, eu peguei o bambu, comprei o bambu, usamos um bambu grande, que é o dendrocalamos giganteus. E eu mesmo laminei, fatiei ele, fiz todo o processo de laminação. Então, construí todo o material, e aí fiz o projeto da prancha, e aí depois executei. Então, primeira etapa de construção da parte interna da prancha, que passa por corte, colagem e tudo mais. E aí depois a parte de revestimento, que é uma outra etapa, revestimento com o bambu. E ainda depois a parte de impermeabilização da peça toda. É super gratificante, assim, de você poder surfar. A gente que pega a onda, sabe como que é. E ainda assim, com uma prancha que você fez, que é de bambu, que é um material que você trabalhou, que você gosta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí